Duas técnicas para impressionar os investidores. Fala galera, Augusto Tonzo aqui, investidor, anjo e mentor de startup. Hoje eu vou mostrar para vocês duas técnicas que farão com que o seu pitch impressione os investidores. A primeira técnica é a fluidez do seu pitch. Quando você for montar os capítulos, os slides, os temas que você for abordar, você precisa pensar na fluidez. Como um item que você está falando se relaciona com o próximo, e com o próximo, e com o próximo. E como você faz a finalização de um item e o início do próximo item. A outra ferramenta poderosa que você precisa usar é o tom de voz. Quando você utilizar o tom de voz adequadamente durante o seu pitch, isso fará com que você capture mais a atenção, ou chame a atenção para um determinado ponto que você gostaria de enfatizar, ou fala mais baixinho, faz com que ele se aproxime de você, e depois volta, muda o tom de voz, faz com que ele preste atenção em um outro ponto. Estas duas ferramentas farão com que o seu pitch tenha um maior poder, e farão com que os investidores se impressionem com o seu modo de apresentar. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se você tem algum comentário, alguma pergunta, pode deixar aqui nos comentários. Se você acha que esse vídeo pode ser importante, relevante, e alguém que você conheça goste, fique à vontade em compartilhar. E até a próxima!